Responderá a letra, quem sabe? Jamário Wimba, Mr. Fila da Coda Pensei que iria dizer a sua célebre frase introdutória de uma forma cordial Hoje nós vamos, de alguma forma, respeitar aquilo que são os nossos também colegas, não é? Dessa estação que tem como função a emissão de opinião através de meios radiofónicos, não é? Ondas bem frequentadas como é a comercial Bem, avançando para aquilo que é o Responderá Letra, que eu acredito ser a única rubrica que mantém aí não é? Uma certa formalidade, não é? A palavra é um A com um A com crasso Muito obrigada, colega É uma rubrica seleta Então nós vamos hoje responder a Letra a uma banda que obviamente fez parte da juventude e infância de muita gente em Portugal não é? Também para recordar um bocadinho aqui os nossos séniores da gestação, não é? Falando de Nuno Marco e Pedro Ribeiro Muito obrigado Então já estão há mais de meio século Então... É bom pensar nos mais idosos E desprotegidos Bem, nós vamos perceber a banda que tem o nome das chutos e agressividade com os membros inferiores Vulgo pontapés Salta! Salte! O riso está a manter-se elegante É um riso O riso está a manter-se elegante Eu acho que descambou ligeiramente Eu acho que devia saltar Quando o riso é de boca aberta Então quem é da classe nunca teve algum descambo é logo impedido pelo diafragma para impedir que isto saia haverá de uma gargalhada imporrecida Uma gargalhada escadrosa Qual será a cantiga escolhida para embelazar esta edição que é o Não sou o único Vamos isto Vamos para já situar as pessoas Quando ouvi isso obviamente achei que os nossos caros senhores estivessem só a constatar o óbvio Claro que toda a humanidade já teve a oportunidade de olhar o céu algum dia e de alguma forma Achei a celebração justa Dado que eles são uma banda que já vem de 78 Os Anitos Poucos depois do final da ditadura Era importante Se calhar Salazar tinha proibido olhar o céu Algures do seu mandato Então se calhar estavam alegres Olha já não sou o único a olhar o bendito céu Mas depois quando o indivíduo continua a insistir na coisa Pensas que eu sou um caso isolado Não sou o único a olhar o céu Se pá, peraí aqui há um problema Não é? Pensas que eu sou um caso isolado mas de que céu é que nós estamos a falar afinal de contas estamos a falar do mesmo céu se calhar em Portugal há outros tipos de céus e fui servir-me de um motor de pesquisa Para fazer uma pesquisa sobre céus? Para fazer uma pesquisa sobre céus e encontrar os vários tipos de céus que há por aí e se calhar será que os nossos caros amigos os jovens chutos e agressividades com membros inferiores estão a falar do céu do ponto de vista astronómico não é? Estamos a falar de uma superfície esférica onde os corpos celestes parecem projetados limitados pela linha do horizonte Será este céu? Não, não será Talvez não seja do ponto de vista religioso Talvez será que os nossos amigos estão a falar da morada dos bem-aventurados e dos justos no paraíso Obviamente aquelas pessoas que praticam coito antes do casamento Obviamente que o sítio onde nenhum de nós vai morar Obrigado por usar a expressão coito A expressão elegante e justa e digna Atenção à formalidade Claro Em situação nenhuma eu havia de usar esta expressão não faz parte do dia a dia Nós estávamos à espera de outra coisa Não seria usada de balde Então o que eu disse é para a morada dos bem-aventurados os justos aqueles que não praticam obviamente antes do casamento esses que vão morar aí olhando para os meus caríssimos colegas não será a vossa morada claramente adiantando continuando ainda há o céu da boca não acredito que que esta música seja sobre sobre céus da boca não acredito Pode ser sobre dentistas eles veem o céu Exatamente sou dentista não é precisava ser uma coisa muito específica porque eu provavelmente dentro de toda a minha existência tenha olhado para o céu da boca se calhar umas três vezes não mais do que isso O meu caro Gilmar acha que pode ser uma canção cantada numa convenção de dentistas em que está toda a gente a olhar e não sou o único a olhar o céu porque há muita gente a olhar para o céu E pá seria estranho não é os chutes são quantos mais ou menos são quatro agora são quatro agora são quatro são quatro não acredito e naquela altura quando cantaram esta música eram cinco cinco indivíduos a olharem para o céu de uma boca se calhar seria um bocadinho até agressivo e desconfortável para o céu de quem se olha para a pessoa que está de boca aberta exatamente ou então um lugar delicioso sítio muito apressivo será esse o céu que estão a falar não sei fui na verdade fui vendo vários céus e pá não me encontrava uma justificação para que avesse assim tanto alvoroço porque uma pessoa via o céu não encontrava não encontrava mas continuava a letra ainda bem, espera aí quando as nuvens partirem o céu azul ficará estamos a falar do mesmo céu porque o céu que eu vejo também tem nuvem normalmente quando a nuvem sai o céu está azul não é azul em toda parte do mundo eu veio confirmar vindo eu do outro continente avisar que não lá também é azul ah é? ok, ok, ok e quando as nuvens e quando as nuvens vão fica azul mas porquê que há tanta necessidade de um grupo dar a música toda dizer que não, não, não sou o único que o céu é esse e depois continua ali bem, quando já fala de trevas eu dentro do meu sentido religioso fico com medo porque normalmente porque normalmente as trevas é um habitat que deve se manter fechado para sempre porque lá habitam criaturas perigosas do nosso existir não é? e vão indo e que se aquelas trevas se se abrir não vai ser o sol lá brilhar é uma desgraça para todos? é uma desgraça porque segundo a mitologia grega lá habitam aqueles que são os agora o nome escapam não é? as coisas são as coisas as coisas que habitam nas trevas são os tafermos exato os tafermos não é? mas tafermos perigosos que habitam nas trevas se aquilo se abre caros amigos de Chuto não será o sol a brilhar mas seremos nós a dizer um grande adeus e provavelmente alguns de nós ir o bendito a habitar no céu e aí sim não vamos dizer que sou o único a olhar o céu mas não sou o único a habitar o céu nessa altura deverá mudar a música para não sou o único a olhar para baixo porque estaremos todos faz sentido não sei se se consegue não se debrucem que pode até ser bastante mas se o meu caro amigo Pedro Ribeiro cair não voltará a morrer uma vez que já se encontra morto ah está bem e agora entramos numa outra vertente filosófica da coisa de responder a letra que aviso já deixa alertar que ele acaba aqui não existem mais desembrulhos não é para serem desesfolhados neste que é debater de uma música de chutos e agressividade com membros inferiores eu acho que isto era preciso conhecer todo o disco em que isto está isto no fundo são eles no aeroporto à espera de um avião para ir para a América porque isto é o tema que vem imediatamente antes de um tema chamado na América portanto eles estão no aeroporto não são os únicos a olhar o céu porque estão à espera do avião que para não variar está atrasado e eles depois querem estar onde? na América quer dizer tudo isto aqui é uma viagem é é uma viagem de finalistas é um atraso do aeroporto sim 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 não passa disso e ninguém avisa nada não há tipo uma informação e olhando mesmo mas tens que olhar para todo o disco porque há uma música que se chama neste disco que saiu para a rua portanto eles saíram para a rua foram para o aeroporto aliás onde é que eles estavam? numa pensão porque o dos temas chama-se pensão portanto eles estão na pensão saem para a rua vão olhar o céu no aeroporto para depois apanhar o avião para estar onde? na América também é uma música e tudo isto acontece onde? nesta cidade que há uma música chamada esta cidade nesse disco estou quase a fazer as músicas todas não sei como é que comete os contentores aí eu vou deixar de responder no caso músicas e passar a responder discos a álbuns é isso claro responder a letra quem sabe deixa o Mário Vimba Mr. Fila da Goda até o menos as músicas não sei vimba